O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, prorrogou a realização das sessões de julgamento por videoconferência até 19 de dezembro. O novo presidente do tribunal afirmou que mesmo com a necessidade de isolamento social para evitar a disseminação do novo coronavírus, o judiciário não parou e o STJ, em particular, vem apresentando alta produtividade. Apesar da decisão, a resolução 19 de 2020 prevê que as turmas e as sessões poderão deliberar presencialmente por decisão unânime dos integrantes e comunicar ao presidente do tribunal. A mesma condição vale para as sessões do Pleno, da Corte Especial e do Conselho de Administração. O ato também estabelece medidas temporárias de prevenção à Covid-19. A sustentação oral continua no formato excepcional. Um tutorial preparado pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação do STJ auxilia os advogados no acesso ao ambiente das sessões por videoconferência. O trabalho presencial retorna apenas em áreas consideradas essenciais e com limite de funcionários e servidores. Quem for do grupo de risco para a doença permanece no sistema remoto. Para acessar o prédio do STJ, será necessário medir a temperatura corporal, fazer a higienização das mãos com álcool em gel 70%, utilizar máscara de proteção facial e respeitar o distanciamento mínimo de 2 metros em relação a outras pessoas. Está suspensa a entrada de público externo nos auditórios, na biblioteca, no museu e em outros espaços de uso coletivo. De acordo com o normativo, as medidas poderão ser reavaliadas a qualquer momento pelo ministro Humberto Martins, levando-se em consideração as informações oficiais sobre os índices de contaminação e também as recomendações da Secretaria de Serviços Integrados de Saúde do STJ. Quem quiser saber mais detalhes, pode apontar o celular para o QR Code que aparece aqui na tela.